O secretário de Agricultura, Paulo Foleto, vai deixar o governo para reassumir o cargo de deputado federal e tentar a reeleição. Foleto foi eleito deputado em 2018, mas estava na SEAG desde o início da gestão Casa Grande. Com o retorno de Foleto ao Congresso, o suplente Ted Conte, do PSB, perde a vaga de deputado. Assume a SEAG Mário Lousada, atual diretor-presidente do IDAF. A nomeação de Lousada e a exoneração de Foleto serão publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira. E Patrícia, essa semana vai ser de muitas mudanças no governo, né? Vai sim, Juliana. Quem pretende disputar as eleições deste ano precisa deixar o cargo até o próximo sábado. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, já anunciou que deixa o governo esta semana. O secretário de Economia, Gilson Daniel, também. Outros secretários devem deixar o governo até a sexta-feira, como a secretária de Turismo, Lenise Loureiro, e o secretário de Saneamento, Marcos Vicente.